Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início aqui a mais um Panorama Econômico. Meu nome é Bernardo Piquet, sou diretor do Instituto Propag, e a partir de hoje vou ter o prazer e a honra de tabelar uma pessoa de quem eu sou fã e virou um grande amigo, o Carlos Ragazzo. Carlos, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado. Obrigado pela recepção, pela acolhida. Estou super animado para ter essa troca com vocês. Hoje a gente vai bater um papo super interessante sobre moedas digitais e a entrada desse assunto na agenda e na pauta do Banco Central. Isso não é um evento novo, mas de certa forma esperado por quem acompanha o mercado. A gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco por que essa agenda subiu, exatamente o que são essas moedas digitais, os prós e contras, e entender um pouco da repercussão do assunto que ele vem super acalhar, especialmente no momento de pandemia. Carlos, começar aqui conversando, o assunto de digitalização do consumo de uma maneira geral já é uma pauta presente há um bom tempo. Desde 2010, com o processo, com a iniciativa do Banco Central e na época da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Fazenda, que subsidiou o CAD na abertura do mercado, com a quebra exclusividade de bandeiras, as autoridades, seja concorrenciais ou regulatórias, vêm se empenhando para poder promover essa agenda de digitalização, meios eletrônicos de pagamento. E a gente chegou agora num patamar em que as moedas digitais estão sendo discutidas. O mercado de meios de pagamento eletrônico cresce há mais de dois dígitos nessa última década, então já é um processo de digitalização previsto, mas agora as moedas digitais entraram formalmente na pauta. Então, a conversa para a gente começar a discutir o assunto é por que os bancos centrais, de fato, começaram a debater o tópico e se você entende que tem alguma correlação entre essa ascensão do assunto com o contexto de pandemia. Qual é a tua percepção sobre isso? Então, assim, um pouco o sentimento que eu tenho é que esse assunto estava rodeando os bancos centrais já tem um tempo e ele ficou mais agudo agora, não só por conta da pandemia, mas por conta de três fenômenos. Alguns desses até foram aprofundados pela pandemia. Quando você olha, por exemplo, o lançamento das moedas digitais privadas, isso já tem um fenômeno de algum tempo, mas teve o lançamento da Libra. Então, isso também deu uma certa mexida nos bancos centrais, de uma maneira geral. E, além disso, você tem que levar em consideração a proliferação dos pagamentos digitais. É um negócio que está crescendo, a pandemia acelerou muito isso. E aí tem um terceiro ponto, que é o uso decrescente de dinheiro. Então, esses três pontos, eu acho que indo do Bitcoin para a Libra, a ideia de moeda digital dos bancos centrais é algo que eu preciso também começar a ocupar esse espaço, porque está muito claro que moeda digital tem benefício, mas também esse mal executado pode ser um negócio problemático. Não só por colocar em risco os fundos do usuário, porque ele mesmo não tem noção exatamente de onde ele está entrando, mas também, agora, uma preocupação que está cada dia mais frequente na nossa vida, de privacidade dos dados. Então, quando você olha um pouco na ideia de eventuais implicações sistêmicas, a ideia de você ter um cenário onde o uso de dinheiro está ficando cada vez menor, os bancos centrais resolveram falar, não, talvez seja o caso de começar a discutir moedas eletrônicas. Então, essa ideia, óbvio, cresceu muito, porque a ideia dessas medidas de distanciamento social teve uma certa preocupação do público com o dinheiro, isso aconteceu, então as pessoas começaram a atrelar, não sei o quanto isso tem de verdade, acho que não é tão, acho que muito mais o contágio na proximidade das pessoas do que no uso de papel moeda, mas, enfim, isso foi algo que modificou o comportamento das pessoas e acelerou os pagamentos digitais e isso fez com que papel moeda ficasse cada vez mais marginalizado. Então, você pensa as transações hoje em dia, ele já era, ele já estava marginalizado, ele estava muito concentrado em pagamentos de baixo valor, mas esses também entraram em declínio por conta da pandemia. Então, agora você tem a tempestade perfeita, você tem as moedas digitais privadas, você tem o aumento do fluxo digital de transações e você tem uma desconexão da população com papel moeda. Aí, os bancos centrais e o nosso em particular começaram a olhar para isso com maior atenção. Ótimo. Só para contextualizar, acho que para quem está menos antenado com o assunto, a Libra é a moeda que o Facebook se propôs a lançar. Então, acho que assim como o Facebook e outras entidades privadas se candidataram a fazer esse movimento, eu acho que ele reflete mais do que qualquer coisa, uma identificação que essas empresas viram na demanda por esse tipo de serviço, se é que a gente pode chamar assim, pelo menos nesse tipo de relacionamento digital sobre a perspectiva do consumo. Eu acho que a pandemia trouxe também em alguma instância, eram duas dimensões, pelo menos ela revelou o que talvez já fosse claro para muita gente, mas ela escancarou, que eu acho que um pouco a característica que essa pandemia está tendo, né? Descancarar determinados cenários que por vezes eram ou negligenciados ou subavaliados, tanto sobre a perspectiva da dificuldade de distribuição desse ativo, na hora que se faz necessidade de distribuir o papel moeda, tem toda a complexidade, todos os custos associados, mas também é muito referente à informação, né? Entender exatamente por onde que esse dinheiro caminha, até para fazer sobre a perspectiva tanto de política pública quanto de oferta de serviço, com que o dinheiro seja melhor distribuído na ponta. Isso é uma percepção que te chama a atenção também. Na verdade, acho que para mim, o ponto é que acelerou esses processos. Então, aquilo que estava começando a acontecer de uma maneira mais espaçada, as pessoas começaram a perceber disso, todo mundo foi jogado em casa, as operações tiveram que começar a acontecer do ponto de vista digital. Então, tudo isso que você está dizendo encara com todo mundo em casa começando a ter um uso bem mais intensivo de e-commerce do que tinha antigamente. Isso acelerou todo o processo, mas tem uma coisa de acelerar. As pessoas já estavam indo nessa direção. O que a pandemia fez foi aprofundar o... Catalizar o processo. Acelerar o processo, exatamente. E aí a gente fala do crescimento do e-commerce ao longo dos últimos anos e que esse processo da pandemia talvez tenha catalisado, mas a gente dá uma percepção, o que são exatamente essas moedas digitais, especialmente falando emitidas pelos bancos centrais, e o que você acredita que ela muda nessa relação de digitalização que já está acontecendo? Então, ela é a conversão daquilo que hoje é feito em papel moeda para o ambiente digital. Então, isso parece uma coisa super simples, mas isso envolve uma série de escolhas de design mesmo, de como você vai fazer essa emissão, essa liquidação dessa moeda digital. Então, você está pensando, eu preciso desenhar alguma coisa que seja o que viabilize pagamentos reais, em tempo real, que tenha exatamente a mesma função que tem o cash na relação de pares, par a par. Então, as escolhas arquiteturais para isso são super diferentes. Você pode ter uma relação direta, as pessoas tendo conta direta nos bancos centrais, como indiretas por meio de intermediários que vão ser responsáveis por diversos tipos de procedimentos, desde o know your client até lavagem de dinheiro, procedimentos para você evitar a lavagem de dinheiro e outras questões específicas nessa relação com o sujeito que está lá. E para você garantir a resiliência, você também tem procedimentos de liquidação diferentes. Você tem o DLT, que é algo que é mais, vou tentar explicar esse conceito pessoal de casa, ele não é centralizado, ele é um procedimento de liquidação que pode se dar entre diferentes pontas. Ou você tem um sistema mais convencional, mais próximo do que a gente vê no sistema de Banco Central hoje em dia. Para você tentar garantir, por outro lado, acessibilidade e privacidade, você tem também, por sua vez, dois perfis de modelo. Você tem o modelo de conta, que é o que a gente está mais acostumado nas relações de pagamento hoje em dia, mas você também tem o modelo de token, que é o que a gente vê, por exemplo, em circunstâncias envolvendo criptomoedas. Então, são várias escolhas. Acho que se tem muita clareza sobre as necessidades do consumidor, mas o perfil de moeda digital e a infraestrutura que você vai utilizar para poder viabilizar, passa por uma série de escolhas que não são triviais. Legal. Então, sobre a perspectiva da moeda digital em si, é basicamente substituição na tua percepção desse papel físico, do papel moeda, por um mecanismo digitalizado que não necessita essa impressão, por assim dizer. Certo? Certo, é porque o que, na verdade, é simples. O que é complexo nesse processo são essas escolhas que eu falei para você. É uma transferência do papel moeda para uma moeda digital. Ok, beleza. Isso é complicado? O conceito, não. As escolhas para fazer, isso sim é complicado. E isso sim tem diferentes consequências a partir de cada uma dessas escolhas que você faz. Legal. E pegando um pouco o gancho nessa tua provocação, acho que menos da conceituação e mais das implicações, toda vez que a gente fala de digitalizar alguma coisa, naturalmente, olha-se com muito bons olhos, porque tem toda a dimensão de redução de custo, de capacidade de distribuição bem mais ágil e etc. Porém, vem uma série de outras problemáticas que são agregadas à digitalização, como, por exemplo, as preocupações com dados e etc. Você acredita que moedas digitais passam também por todas essas reflexões? Passam. Você tem uma eficiência relativamente óbvia, que você olha a ideia de você ter uma aceleração na facilidade e na velocidade de pagamentos, dado que você vai ter a digitalização das moedas. Então, tem uma lógica também de eficiência, não só no procedimento, mas também nos custos envolvidos, mas tem todo outro lado. Você tem todo outro lado. Até, inclusive, aquilo que inicialmente a gente pode ver como positivo, que você vai ter uma maior flexibilidade, maior geração de dados que são gerados pelos pagamentos, a gente não sabe nem direito se o Banco Central é exatamente o melhor player para estar nessa posição de entender quais dados têm que ser coletados ou precisam ser coletados ou divulgados e também para poder encaixar as questões de consentimento, privacidade e propriedade desses dados. Então, isso mesmo que é algo positivo no primeiro momento, tem os seus sinais, tem os seus mais no meio dessa história. E aí tem todo outro lado que é mais óbvio, que é mais complexo, que é a de estabilidade financeira. Tem uma ideia de estresse do sistema bancário, o que vai acontecer com uma eventual fuga para a segurança dos depósitos. Tem todo um lado de disrupção de tudo aquilo que a gente conhece, o que vai acontecer com agências bancárias, riscos operacionais, como é que vai funcionar a análise específica de compliance contra a lavagem de dinheiro e terrorismo. Tem uma série de consequências que não são tão previsíveis nesse primeiro momento. Tanto é assim que isso não é algo que aconteceu numa velocidade absurda em nenhum lugar do mundo. Acho que isso é uma provocação super relevante. E aí, até aproveitando o gancho e fazer menção, na quarta-feira passada, a gente teve um painel no nosso evento anual, que a gente está discutindo retomada econômica, tecnologia e inclusão financeira. Eu acho que conversa muito com esse nosso papo de hoje. A gente teve dois grandes nomes da economia brasileira, que é o Armínio Fraga e o José Alexandre Sheik, mediado pelo Vinícius Carrasco, que é outro baita economista. E um dos pontos de discussão foi exatamente esse, como é que essa moeda digital pode prevalecer e como é que pode se desdobrar e um pouco desse papel do Banco Central como fornecedor da infraestrutura ou se ele, de fato, abre acesso e leva esse recurso até ponto. E é um dos pontos que foram levantados na discussão. Então, naturalmente, a capacidade do Banco Central em fazer, em eventualmente levar à distribuição, entretanto, uma alocação eficiente dessas funções de fazer toda a gestão desses participantes, desses usuários que passariam a deter moeda digital, toda a perspectiva de uso adequado desse dinheiro, que não seja utilizado para fins ilícitos, e que essa capacidade poderia ser melhor, talvez, realizada e se distribuída para os participantes autorizados por ele. E, na mesma medida, outra provocação que eles trouxeram super foi a dimensão da inovação, o quanto que o Banco Central poderia ser o grande garantidor ou ele também assume esse papel de inovador. O quanto que não poderia ser mais eficiente se ele distribuísse esse papel para participantes autorizados por eles e que esses, sim, ficassem disputando na cavada de serviço, uma vez que a infraestrutura o Banco Central já teria segurado e garantia até uma isonomia de competição, que eu acho que poderia ser uma dimensão importante. Você vê alguma coisa caminhando nesse sentido e alguma correlação dessa reflexão que eles trouxeram com a agenda do Banco Central de uma maneira geral? Essa é a lógica que eles estão utilizando para, por exemplo, tocar o PIX. A ideia é de fazer uma parte de infraestrutura e, a partir dessa infraestrutura, você tem uma camada de operação de terceiros que vão, sim, inovar, desenvolver novos serviços. Mas eu acho que o Banco Central, não o nosso agora, o Banco Central de uma maneira geral, quando eles olham para a moeda digital, eles veem isso mais como um ponto de vista de infraestrutura do que como efetivamente a ponta final sobre a qual vai se dar a inovação. E eu acho que isso tem prós e contras, é difícil você saber esse momento, até porque dentre todos os riscos que eu falei para você, que envolvem riscos tradicionais que estão associados a bancos centrais, você também tem os riscos operacionais, porque você também tem situações em que você está sujeitando, dado que você está mudando a moeda também para o ambiente digital, ataque cibernético, interrupções acidentais, você tem potenciais de riscos que ainda são novos e que você vai precisar ter toda uma infraestrutura para poder lidar com isso. E jogando isso para o ambiente digital é meio que default, isso vai acontecer. É difícil prever, mas pelo menos eu acho que ele está encaixando mais, ou os bancos centrais estão encaixando mais a moeda digital como parte da infraestrutura para impedir que isso fique privado, que você tenha um total distanciamento dos instrumentos que o Banco Central tem, que os bancos centrais têm, para poder lidar com todo o ambiente financeiro. Maravilha. E esse assunto aqui no Brasil, acho que ele formalmente entrou na pauta recentemente, e você tem uma clareza de que estágio e que estágio esse debate está por aqui, no caso do Banco Central brasileiro? Então, a gente tem, no mundo você tem projetos diferentes, inclusive dentro dessas escolhas de design institucional, com projetos mais de moedas digitais com relação direta com os respectivos bancos centrais, indiretas, você tem vários modelos. O Brasil ainda está meio que longe disso, basicamente a gente tem agora, isso é bem recente, a gente tem agora uma criação num grupo de estudo no Banco Central que está querendo estudar moedas digitais que são emitidas por bancos centrais e estão querendo avaliar essa dinâmica de benefícios versus impactos. Então, a ideia interessante do que a gente tem nesse grupo de estudo é que ele tem uma clareza sobre os pontos que ele vai avaliar. Então, ele tem uma ideia de, olha, isso não significa que vai ser uma emissão de moeda digital pelo Banco Central, mas ele quer ter uma resposta para a sociedade caso esse projeto venha a ser implementado. Então, ele está querendo olhar o que acontece em vários âmbitos, qual é a consequência disso para a inclusão financeira, qual é a consequência disso para o crescimento econômico, qual é a consequência disso para a inovação tecnológica, qual a consequência disso para a eficiência das transações. E tem sim lá o seu viés um pouco positivo, porque eles têm alguma clareza sobre os benefícios de uma moeda digital, porque eles já começam a enxergar isso, você tem uma potencial redução do custo de emissão e manutenção do numerário, células e moedas, que hoje circulam na economia. Então, você tem aí, já tem estimativas iniciais, que é algo, a ideia de emissão, custódia, distribuição, manuseio, tudo isso chega a alguma coisa de 90 bi por ano. Então, é muito relevante. É óbvio que isso tem que ser ponderado com os respectivos custos que podem ser gerados, como eu falei, por exemplo, para debelar riscos operacionais. Mas é uma ideia de você facilitar a guarda e uso de dinheiro, inclusive de uma forma mais segura do que acontece hoje em dia. Ao mesmo tempo, você criando as ferramentas para a política monetária. Então, o Banco Central tem clareza do que ele está estudando. Eu acho que ele não tem clareza do que ele vai fazer, mas ele tem clareza do que ele vai querer estudar por meio desse grupo que ele montou. É, o caminho eu acho que naturalmente vai descobrir conforme o estudo avance. A gente tem vários outros cenários para serem considerados, não só da moeda digital em si, para poder entender. Eu acho que tem, para entender e desenhar esse caminho naturalmente. A gente tem uma dimensão que você tratou no início, que é da experiência do usuário, que eu acho que é super relevante. Acho que, de uma maneira geral, o mercado de pagamento, o pagamento de eletrônicos avançou muito sobre um ticket razoavelmente alto. E aí, eu acho que o grande desafio é como é que a gente coloca ferramentas para concorrer com o próprio dinheiro. Acho que o Pix, de alguma forma, ele tenta endereçar isso, porque eu acho que o grande concorrente do Pix é o dinheiro, propriamente dito. Como é que você traz essa digitalização para as transações cotidianas, de pagamento de transporte público, coisas dessa natureza, diminuindo o máximo a fricção, que eu acho que é um desenho que vai ter que ser bem orquestrado com a iniciativa dos agentes regulados pelo Banco Central para que isso sobreponha essa barreira cultural que, de uma certa forma, tem. Acho que talvez tenha até uma dimensão de infraestrutura sobre a perspectiva do quão digital é o público brasileiro, de uma maneira geral, para poder aderir a um movimento como esse. Então, eu não sei se, na tua percepção, isso pode potencialmente também ser uma barreira ou pelo menos um objeto de estudo do Banco Central, essa capilaridade de instrumentos eletrônicos para que essa moeda digital circule. Nossa, isso é uma barreira na Suécia. Então, a gente falando um pouco sobre as experiências lá de fora com moedas digitais, você já vê esse fenômeno acontecendo de redução de uma rede que aceita cash. E você já começa a enxergar que tem categorias, grupos específicos lá, falando especificamente da Suécia, mais idosos e grupos vulneráveis. Eles talvez precisem de alguma oferta mais simples e focada talvez em cash para você poder evitar a exclusão, imagina aqui no Brasil. Então, isso vai ter desafios dos mais diversos. Ragazzo, muito bom esse seu ponto. Eu vou aproveitar para fazer um gancho. Eu acho que é uma discussão que extrapola naturalmente políticas públicas do sistema financeiro, que é como, de fato, a gente tem um Brasil dito conectado, a distribuição desses dispositivos que permitem acesso à internet e, por consequência, uma vida mais digital, uma vida mais eletrônica, seja no serviço financeiro ou em vários outros ramos de atividade, que eu acho que a pandemia tem levantado essa discussão de uma maneira geral. E eu aproveitar esse assunto para fazer referência de que agora, na quarta-feira, dia 23 de setembro, a gente vai estar no nosso segundo round de painéis do nosso evento anual, o Instituto Propag. Esse ano, naturalmente, a gente fez ele todo online, em função da pandemia. E vai estar se acontecendo meio-dia, sempre nas quartas-feiras, no canal do YouTube da Exame. E na quarta-feira, agora, no dia 23, a gente vai ter uma discussão super bacana, que toca nesses assuntos que a gente está discutindo aqui, que são os cenários pós-pandemia e os desafios da inclusão. E, para conversar com a gente, a gente vai ter um trio de peso, que é o Eduardo Lira, que é um baita empreendedor social e virou um dos grandes nomes durante a pandemia por todo o trabalho que ele vem fazendo. O Guilherme Lichandre, que é professor da Universidade de Zurique, e é um empreendedor também, que usa serviço de economia comportamental e mecanismos digitais para poder fazer transformação social. E o Vinícius Botelho, que tem uma experiência super vasta, economista, e tem uma experiência super vasta no governo, que eu acho que é um trio super forte para poder trazer esse assunto e a gente escutar percepções diferentes sobre. Então, quem tiver interesse e tiver disponibilidade, meio-dia, quarta-feira, 23 de setembro, estaremos no canal da Exame, tendo esse debate. Se quem, porventura, não puder acompanhar ao vivo, vai ficar gravado naturalmente na plataforma da Exame. E, posteriormente, o Jailaite, no canal do YouTube do Instituto Propag. Então, vamos avançar aqui para a nossa reta final de conversa. E a gente comentou isso um pouco ao longo do bate-papo de hoje, mas acho que vale a pena a gente dar uma destacada de que esse movimento que o Banco Central Brasileiro vem fazendo não é um movimento isolado. Outros países também discutiram o assunto e alguns, eventualmente, já até experimentaram algo nessa natureza. Então, eu queria saber de você o que você já viu que outros países têm posto em prática, ou debatido, que você acha que vale como referência ou, ao menos, inspiração, positiva ou negativa, naturalmente, aqui para a discussão brasileira? A gente tem uma experiência aqui do lado. O Uruguai testou um programa piloto em 2017 para você poder emitir e circular o que seria um IPESO. Disponibilizou uma plataforma de gerenciamento de notas eletrônicas onde você podia fazer, funcionou como se fosse um registro de propriedade dessas notas, mas ela foi algo pequeno, porque foram só emitidos 20 milhões de pesos eletrônicos, tinham, enfim, quase como se fosse uma contraparte desse valor equivalente a uma conta do Banco Central. E isso, várias transferências aconteceram instantaneamente no modelo P2P, via telefone e celulares usando mensagem de texto ou um aplicativo específico chamado IPESO. Eles encerraram, isso foi um projeto, eles consideraram que tenha sido um sucesso, mas ele foi encerrado em 2018 e eles cancelaram a partir daí todos os IPESOs. A ideia agora, o que está acontecendo lá, é olhar para isso e ver em que medida é algo que vai ser aumentado, considerado como uma plataforma maior para um projeto mais amplo de moeda digital. Então, é interessante a gente ver, aqui do lado mesmo teve, é um processo que está acontecendo, agora ele é irregular ao redor do mundo, não é todo mundo que está focado nisso, e eu acho que o que aconteceu, e a gente falou no início do programa, da moeda privada da Libra, do que está acontecendo na pandemia, acelerando esse movimento digital, pode fazer com que esse movimento mude. Então, até assim que a gente viu o próprio Banco Central nosso montar o seu grupo de estudo agora, foi em agosto de 2020, agosto desse ano. A gente está falando em, sei lá, menos de um mês. É muito bom, este assunto eu acho superinteressante, acho superinstigante, e tem o potencial de transformar a rotina, de uma maneira geral, em relação da população com o dinheiro. Então, acho que vale sempre acompanhar de perto, quem tiver interesse, a gente vai naturalmente aqui no Instituto Propag, acompanhando essa discussão, esse debate, sempre que possível, a gente traz atualização, mas recomendo fortemente, acho que é um super, superquente, e quem for empreendedor no assunto, seja com fintechs, ou seja varejistas, ou qualquer um que tenha uma relação direta com esse fluxo financeiro, isso vai ser superrelevante acompanhar, para poder se preparar para esse futuro, e que a discussão agora não é se, é quando esse futuro chega. Então, estamos discutindo, enquanto sociedade, a melhor forma e a forma mais eficiente de fazê-lo, de construí-lo, mas ele invariavelmente vai chegar. Então, Rogado, eu queria agradecer a recepção, a minha estreia aqui no Bate-Papo com você, foi ótima, superrelevante para a gente bater, para a gente começar com o pé direito aqui a nossa conversa. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo, para quem estiver escutando a gente, nos acompanhe nas redes sociais, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, temos também um canal no YouTube superativo, com conteúdo bastante bacana, e o nosso podcast distribuído nas principais plataformas, entre elas, naturalmente, o Spotify está. Então, sintam-se desde já super convidados para participar desse debate com a gente, mandem e-mails, críticas, sugestões, comentários, pedidos, a gente vai fazer o que for possível para atender, e nos vemos na semana que vem. Agas, um grande abraço e obrigado. Abraço, tchau, tchau.